A testa, quinta-feira, apenas 56,14% dos rebanhos de bovinos e bubalinos maranhenses tinham sido vacinados. A meta era superar a média de 90% dos anos anteriores, mas com baixa cobertura vacinal, a solução encontrada pela AGED foi aumentar o prazo da campanha, que vai até o dia 31 deste mês. Isso vai permitir que não haja aglomerações em revendas veterinárias, que é onde eles vão adquirir essas vacinas, e também a questão no momento da vacinação dos próprios animais. Então ele vai ter um pouco mais de tempo para ele realizar essa vacinação, porém o período de comprovação, que é aquele em que ele vai até o escritório da AGED para declarar a vacinação desses animais, é que foi mantido até 31 de agosto. A estimativa é que até o final deste mês sejam vacinados mais de 8 milhões de animais em todo o estado, que hoje é reconhecido internacionalmente como livre da afetosa com vacinação. A gente precisa que o produtor continue cumprindo com o papel dele, é importantíssimo a colaboração dele nesse momento, para que a gente mantenha esses índices acima de 90%. A gente precisa que a gente mantenha esses índices acima de 90%. A gente precisa que a gente mantenha esse índice acima de 90%. A gente precisa que a gente mantenha esse índice acima de 90%.